E aí pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês essa animação que eu fiz aqui no After Effects que é desses objetos, girando em torno deste outro objeto principal e a grande diferença aqui é que esses objetos estão girando ao mesmo tempo em que permanecem na mesma posição vamos dizer assim, eu não sei se é bem esse o termo, mas é isso que vocês estão vendo aqui na tela então vamos criar aqui um novo projeto e eu vou mostrar o passo a passo pra vocês de como eu fiz então vamos aqui em arquivo, eu vou fechar esse projeto, vou aqui em nova composição vou criar um aqui com o nome girando como vocês podem ver aqui na pré-definição está em 4K, mas vocês podem alterar pra definição que vocês quiserem vou dar aqui ok e agora eu vou pegar os arquivos que eu usei para fazer essa animação vou clicar aqui pra vocês verem como vocês podem ver estão aqui todos os objetos em PNG essas imagens eu peguei aqui no Freepeak e também no Flat Icon depois eu vim aqui no programa Animate CC que é um programa de fazer animação mas eu uso basicamente para manipular vetores eu fui organizando cada um desses vetores eles é aqui no Animate CC que eu acho mais fácil de mexer e eu também já mexo nele a bastante tempo mas você poderia colocar aqui no After Effects e ajustando a posição dos objetos você tem que deixar eles assim formando um círculo ao redor do objeto que você quer que eles rotacionem então eu organizei aqui já dessa forma e depois eu fui somente salvando cada um desses objetos separadamente em PNG então pronto feito isso aqui estão todos os desenhos né então eu vou trazer agora aqui para o After Effects vou colocar aqui vou também trazer esse fundo branco vou arrastar aqui para baixo e agora o próximo passo que a gente tem que fazer é criar um objeto nulo você vem aqui nessa parte clica com o botão direito do mouse vem aqui em novo e depois vem aqui em objeto nulo feito isso você agora vem aqui nessa setinha clica nela vai aparecer se transformar você clica de novo nessa outra setinha e vem aqui em rotação aqui na rotação você vai clicar nesse cronômetro ele vai ficar azul né ele vai criar um keyframe ou quadro chave e depois você vai agora segurando o Alt vai clicar novamente nele com o botão esquerdo do mouse e agora vai aparecer essa caixa aqui de para você escrever alguma expressão algum código e agora você vai vir e pegar esse código que eu vou estar deixando é aí nos comentários ou então na descrição do vídeo você vai copiar e colar aqui é bem aqui onde tem nulo 1 é o nome do objeto nulo que você criou no meu caso o nome está nulo 1 mas se o seu for outro nome você coloca esse outro nome aqui feito isso agora o próximo passo é você vir aqui vir aqui nessa parte e criar outro keyframe ou outro quadro chave que é justamente vai fazer os objetos girarem então você move aqui o seu indicador de reprodução mais para frente onde você quiser vou deixar aqui no final da composição e vou clicar aqui nesse botãozinho que é para adicionar ou remover outro quadro chave pronto agora nesse último quadro chave você adiciona você muda aqui esses valores para adicionar alguma rotação você pode adicionar o valor que você quiser feito isso não vai acontecer ainda nada agora o próximo passo é você vir aqui na parte de transformações que serão herdadas em cada um desses objetos que vão girar e você vai fazer o seguinte em cada um desses objetos como você pode ver aqui é o objeto 1 é esse primeiro o objeto 2 é esse e assim por diante o que você vai fazer agora é ir aqui nessa parte e selecionar o objeto nulo vai fazer em cada um desses objetos que você quer que gire em torno desse objeto aqui principal então você vai colocando nulo pronto feito isso agora o próximo passo é você definir o ponto âncora que de cada um desses seus objetos então eu vou vir aqui no objeto 1 você vai vir aqui nesta ferramenta de deslocar atrás é o ponto de ancoragem vai clicar e agora você vai arrastar essa bolinha que tem aqui para o centro do seu objeto o objeto 1 aqui é o centro dele eu vou agora aqui no objeto 2 e novamente arrasta essa bolinha que é o ponto de ancoragem para o centro do objeto e vou fazendo isso para cada um desses objetos pronto terminei aqui no último você confere se todos os pontos de ancoragem estão certo e agora você também confere o do seu objeto nulo que vai ser justamente aqui nesse ponto de ancoragem do objeto nulo que os seus outros objetos irão girar em torno foi justamente por causa disso que nós colocamos aqui em herdar as transformações para justamente esses objetos que herdaram as transformações do nulo 1 girarem em torno dele agora o próximo passo é você vir aqui em nulo 1 esse objeto nulo e depois você vai vir aqui em rotação vai clicar com o botão direito do mouse e vai colocar aqui em copiar somente expressão feito isso você vai vir agora em cada um desses objetos vai vir aqui em rotação e somente clicar nele depois você vai vir aqui no objeto 2 segurando o control você clica também em rotação e você vai fazendo isso para os demais segurando o control e clicando em rotação para você selecionar todas as rotações desses objetos pronto feito isso você apenas dá um control e se você for ver agora aqui ficou vermelho apertar aqui a setinha você vai ver que aquele código aquela expressão foi aqui para a rotação de todos esses objetos então a gente já pode dar aqui um play para ver como é que está e como você pode ver já estão rotacionando se você notar que estão um pouco ruim a rotação se eles não estão girando em forma de círculo você tenta ajeitar a posição deles tenta ajeitar também o ponto de ancoragem do nulo e de cada um dos objetos você vai ajustando bem direitinho para que a rotação fique realmente em um círculo quase que perfeito então pronto isso aqui foi é basicamente o tema do vídeo mas também tem alguns detalhes que eu adicionei naquela animação lá principal do início e eu vou agora fazer aqui para vocês caso vocês queiram ver então vamos aqui no objeto 1 eu vou aqui em opacidade vou clicar aqui no cronômetro vai adicionar um quadro chave eu vou aumentar aqui um pouco o zoom pronto adicionei aqui esse quadro chave e aqui eu vou colocar a opacidade em 0% eu vou andar aqui mais um pouco o indicador de reprodução e vou colocar a opacidade agora em 100% feito isso eu vou aqui agora no próximo no objeto 2 vou aqui em opacidade e antes eu vou vir aqui no objeto 1 vou selecionar esses quadros chaves vou dar ctrl c e agora sim eu vou aqui no objeto 2 e onde está finalizando o último quadro chave eu vou descer justamente nele e vou dar um ctrl v e assim ele vai criar os mesmos quadros chaves a partir desse último e vai acontecer justamente isso como vocês já podem ver aqui então agora vamos fazer isso para o restante vou colocar o indicador de reprodução no final aqui e vamos agora no objeto 3 opacidade vamos dar ctrl v e assim por diante então agora nós temos esse efeito que fica mais elegante é o início do vídeo com esse efeito de fade in nos objetos e agora para finalizar eu vou fazer esse bonequinho aqui desse homem se movimentar como eu tinha feito lá naquela animação que eu tinha mostrado no início então eu vou aqui minimizar todos esses eu vou agora aqui no homem e vou vir aqui nesta ferramenta que é a ferramenta de pino eu vou dar aqui um zoom nele e vou colocar um pino aqui outro aqui e outro bem aqui na cabeça feito isso eu agora vou mover um pouco para cá vou andar um pouco o indicador de reprodução vou movimentar agora para cá feito isso ele vai estar fazendo esse movimento mas ele só vai fazer uma vez e agora eu vou ajustar para ele fazer isso repetidamente então vamos aqui na malha 1 deformar e aqui o pino de marionete que é justamente esse último pino aqui que eu fiquei movimentando nesse pino eu vou fazer o seguinte vou selecionar os dois e vou apertar F9 com isso ele vai suavizar o movimento agora eu vou vir aqui neste cronômetro vou segurar Alt e clicar com o botão esquerdo do mouse vai aparecer aqui essa parte de colocar a expressão eu vou vir agora aqui vou vir em property depois vou vir aqui em loop out e clico nele feito isso agora eu vou vir aqui e trocar para ping pong e agora o boneco vai ficar se mexendo até o final da composição eu posso afastar um pouco mais esses keyframes para ele se movimentar mais devagar então aqui está aqui está aquela animação do início que eu mostrei para vocês espero que vocês tenham gostado do vídeo se tiver ficado alguma dúvida podem falar aí nos comentários que eu vou tentar responder então é isso pessoal muito obrigado por terem assistido e até mais e aí Obrigado.